Reginaldo, Reginaldo gravando, mostrando a barriguinha sexy, curtindo um pancadão. Sem pressão, sem pressão, sem pressão, sem pressão. Pera aí então, você é feito mais rapariga, sem pressão e puxando a camisa. Sem pressão, amigo, sem pressão, sem pressão. Bora, Regis, meu irmão. Não, tem que tirar a mão, viado, não tem mão não, porra. Eles querem campeã 100%. Mostra a barriga, mostra a barriga, caralho. Mas não, você aqui, apaixona isso aqui. Olha, 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 olha a camisa. Agora 100, agora 100, agora 100, agora 100. Sim, 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 sério, sério. Eita, caralho. Vai, vai, vai. Se chegar no olho dessa foda. É isso, rapaz, que não pode mostrar o pedido, hein? Isso, é, é isso. Paga 100? Paga 100. Paga quanto? Ai, como eu tô bandida. Olha aí. Opa aí, olha. Deixa eu entender, deixa eu entender. Ai, como eu tô bandida.